Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que o item de número 1 será deliberado apenas no final da reunião. Informo também que foi retirado de pauta o item 8 e que foi destacado do bloco o item 19. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 15 a 39, com exceção do que foi destacado, qual seja o item 19. Na sequência, os itens 2 e 11. Depois retornaremos à ordem previamente estabelecida. Submeto, então, à deliberação da diretoria os processos do bloco. Informo que as respectivas minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Bem, indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo submeto à votação, o bloco compreendido, então, dos itens 15 a 39, exceto o 19, que foi destacado em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Obrigado.